A busca por alternativas naturais e sustentáveis que ajudem a cuidar da saúde vem crescendo nos últimos anos. Com isso, muitas pesquisas voltadas para o uso de elementos da natureza na rotina ganham força, fazendo com que uma série de plantas, frutas e até cristais passassem a ser cada vez mais consumidas como produtos para o autocuidado e também para a saúde. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide e Muita Lenda Juntas. Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata, já conto com o seu like, com a sua inscrição se você não é inscrito e também venha participar das nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição do vídeo, inclusive o nosso grupo do WhatsApp onde você pode entrar lá, interagir, fazer perguntas, compartilhar informações. Fique à vontade, tá bom? A gente tem página e grupo no Facebook, Twitter, Instagram, enfim. Você fica à vontade para seguir nossas redes sociais lá, tá bom? Então, bora mais saber um pouquinho do vídeo. Quando o assunto, gente, é a inflamação das nossas articulações, o uso de tratamento menos industrializados também se tornou uma das formas de lidar com esse problema. Quando uma parte do nosso corpo se inflama, significa que o organismo está emitindo um alerta de que há alguma coisa errada com a nossa região, com a presença de vírus e bactérias. Portanto, antes de optar por recursos naturais, gente, é importante um médico consultar o seu reumatologista para ele poder avaliar aí a sua inflamação, podendo ser decorrente de várias doenças, não só da artrite, tá? É como diabetes, tem arteclorese, que é o depósito de gordura na parede da artéria, né? Entre muitas outras doenças aí, não só da artrite, tá bom? Então, lembrando que é só informações, é só dicas, tem que levar para o seu médico a sua inflamação, se você pode estar utilizando tudo isso, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não vai parar seu tratamento, não vai parar de tomar seu remédio, de sua consulta e começar a se entupir de coisas naturais. É sempre importante você levar isso para o seu médico. Doutor, fiquei sabendo que isso aqui é bom, que isso aqui eu posso tomar, eu posso fazer? Aí ele vai avaliar tudo direitinho, tá bom, gente? Bom, apesar de ser eficaz, é importante ter em mente que há uma grande diferença no tempo de ação de um anti-inflamatório natural à de um farmacêutico. Então, é importante que você avalie tudo em relação a esses medicamentos, período de vida dele, a ação no seu corpo, havendo então necessidade de novas administrações. O anti-inflamatório natural, ele depende da ingestão dos alimentos, então é necessário que se realize uma alimentação rica em chia, gengibre, cúrcuma e alho, por exemplo, para que você sempre possa renovar o efeito, tá bom? Em relação a opções indicadas aí para o alívio de dores nas articulações, tem o cataplasma de argila, que você pode utilizar aí um copo de argila branca com um copo de água, fazendo uma compressa morna na região, que é apresentador pelo período de uma hora, tá bom? Também tem o tratamento com os óleos essenciais, tá? Tem o óleo de rícino, de eucalipto, de cânfro, que também pode ser utilizado para a compressa na área inflamada. Para isso, você basta misturar aí cerca de 250 ml de água com duas gotas de cada óleo que eu falei, tá bom? Também tem a arnica. As flores dessa planta são utilizadas como tratamento para diferentes complicações, seja no formato de chá, óleo, creme ou pulmada. Ela possui uma grande eficácia aí na hora de tratar inflamações, como no caso da artrose de pulso, por exemplo, tá? Tem também o açafrão, que ele é chamado de açafrão da terra e cúrcuma. Então, esse tempero, ele é mundialmente utilizado no tratamento de artrite, artrose e até do reumatismo. O seu uso pode ser feito em diferentes formas, gente, como ingestão de chá, shots e diretamente até na sua comida, tá? O suco de abacaxi, gente, que delícia! Ele possui aí umas propriedades anti-inflamatórias naturais, ajudando na recuperação muscular, por isso que é conciliável consumir suco de abacaxi regularmente. E sem contar que é uma delícia, né, gente? E o tão conhecido alho, ele tá sempre presente na nossa cozinha, então ele tem uma forte ação aí no cuidado da inflamação e regeneração da nossa cartilagem. Além de incluir essa alternativa natural aí no dia a dia, é importante que seja feita uma mudança de hábito também, né, gente? Na hora de tratar as inflamações, parar de fumar, ter um sono regulado, praticar exercícios físicos, são algumas das maneiras mais indicadas aí pelo especialista pra evitar a ocorrência de complicações corporais e crônicas, tá? Não é só lá se entupir de um chá, disso e aquilo. A gente tem que também ter aí consciência do que a gente tá comendo, os nossos hábitos, praticar mais exercícios, né? Se você fuma, pensar mais em relação a isso, se você bebe também. Então, vai juntando sua coisa positiva que eu tenho certeza que vai facilitar bastante. Lembrando, gente, que não é pra ficar e se entupindo disso aí, não. É pra falar com o seu médico, tá? Ai, 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 pelo amor de Deus. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tirado dúvida, colocado mais informações. Comente aqui embaixo se você já fez algum tratamento. Inclui o AX que você posta e que seu médico autorizou, óbvio. Comente aqui embaixo. Obrigado pelo seu like. Obrigado por se inscrever. Te vejo lá no grupo do WhatsApp também, hein? Vamos lá. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.